E foi assim. Oito e meia da manhã, os diversos funcionários da Secretaria de Saúde, coordenados pelos agentes de endemias, saíram da porta do PSF de São José, a caminho do Jardim Bandeirantes. Logo na primeira rua, sem saída, não foi difícil de encontrar material depositado. Muitos entulhos, restos de madeira, de material de construção. Teve de utilizar até mesmo um trator para poder colocar todo este lixo no caminhão. É por isso que o mutirão se faz tão necessário. Mais uma vez a administração, através da Secretaria de Saúde, Serviços Públicos e agora com a parceria da SEDET, atuando na limpeza dos terrenos baldios, melhorando as condições em termos de saúde pública realmente. Evitando o acúmulo de água parada, o acúmulo de sujeira, o aparecimento de insetos que possam transmitir doenças. E também trazendo a parte da educação ambiental e a conscientização da população, chamando a população a se conscientizar o que nós temos hoje nos nossos terrenos baldios, o que acontece e como que a gente deve proceder nesses casos. Poços tem um serviço chamado catatreco, onde um caminhão da prefeitura vai até a sua residência para retirar todo o entulho ou material que precisa ser descartado. Mesmo assim, se vê muito resíduo jogado em bairros mais afastados da área central. Vocês podem estar ligando através do telefone 3697 2073 e estar agendando com a gente a retirada dos seus móveis velhos, catatreco. Basta apenas agendar que estaremos aí prontos para atender. E numa área onde ainda não tem asfalto, os servidores da prefeitura encontraram um verdadeiro depósito de pneus velhos. E como são grandes, tudo indica que sejam de máquinas. Tem alguém ou alguma empresa fazendo este descarte indevido. As pessoas, talvez até por falta de informação, acabam jogando em um local que não é adequado. E com isso gera até dengue, desenvolvimento de larvas ali. Então é um problema que a gente precisa que, acima de tudo, a população esteja consciente. Porque temos o local apropriado para isso. É só direcionar para lá. Não há necessidade de jogar onde bem entenda ou que já tem alguma coisa ali, então vou continuar jogando. Não é isso. A conscientização é fundamental. É claro que a preocupação inicial é sempre com o lixo. Acúmulo de água e, consequentemente, com o trabalho de não ter ali criadouros do mosquito transmissor da dengue. A gente até pede para que o pessoal não descarte lixo nesses locais. Tem o serviço do catatreco aí, que as pessoas podem ligar para a Secretaria de Serviço Público. Pode ligar na nossa ouvidoria também, para estar avisando para o catatreco poder vir pegar. Então a gente pede para que o pessoal não descarte nesses locais, até pela condição ambiental também. A gente pede para a Secretaria de Serviço Público.